Oh, Silvanão! Tudo bem, Silvanão? Oi, senhor. Tudo bem? Chegou o Jimmy. Chamei. Vou pro problema. O Jimmy e o Ivo Holanda. Corri! O Ivo Holanda vai aprontar. Com esse bujão de gás ele vai aprontar, tenho certeza. Já aumentou, hoje está pior. Ah. Se não me desse uma olhadinha lá, por favor. Ah, tudo bem. O Céus já tem um bujão novo. Ah, vou ver o que quer que está acontecendo. Vai lá, Ivo Holanda, vai. Não vai deixar cair no pé de alguém, hein? Os vazamentos de gás, não se brinca. É perigo isso. Vai perigo hoje. Você sabe, as coisas que tem acontecendo por aí, né? Pode ficar tranquilo, Silvanão. Eu espero. Ô, Antônio, ficou jovem? Eu estou conseguindo trocar a válvula. A válvula está muito escura. E dá um cheiro de gás, rapaz. Está vazando gás. Está vazando? O aberto da válvula. Agora eu não pude um bujão novo. E o aberto da válvula. Não, ele está escuro. Como é que eu vou abrir a válvula? O aberto da válvula é escuro? Ô, João, dá um jeito de enxergar. Você não é profissional? Não, não. Procure enxergar e faça com que a válvula seja apertada para acabar com o vazamento de gás. Ah, é? Então, já sei que eu vou fazer. Ai, não! Não, Ivo Holanda, não pode. Não pode, Ivo Holanda. Não pode, Ivo Holanda. Ele vai acertar. Ele vai acertar a válvula. Mas tem enxergar e vai ficar o próximo. Para poder... Ele! Faça o não, João! Faça o não, João! É muito maluco, é muito maluco. É muito maluco, é muito maluco. É muito maluco, é muito maluco. Eu vou acender o fóssil lá, eu vejo melhor. Deixa comigo que eu sei o que eu faço. Deixa eu ver quem vai riscar o fóssil para poder enxergar e apertar. Fóssil não, João! Fóssil não! João! Seu burro! Oh, avisa aí que é brincadeira! Ah, é brincadeira, tá bom, tá bom.